Fala aí galera, mais um vídeo do canal do Renka Gamer, canal, página Estamos aqui de volta com mais uma live Tô com um pouquinho dor de cabeça, mas eu vou fazer essa live aqui pelo menos pra não deixar vocês sem live, né? Como prometido é terça e quinta live Provavelmente vai ser uma live um pouquinho mais curta, mas tamo aí, vamo que vamo Beleza Calma aí Eu tava lá embaixo E não recuperei minha vida Assim Começar, começar Aí eu já fico irritado Ah não, parei Agora vai ter que matar os bichinhos de novo, mas pelo menos tô com a vida recuperada, não sei o que que eu não tava antes Oh Eu não botei, eu esqueci de falar que eu não botei as luzes aqui exatamente pelo motivo que eu já expliquei, que eu não estou muito legal Um frase tanto, uma frase tanto, uma frase tanto, uma frase tanto quanto a diferença Tomara que não assustem o Gris Então para Boa leitura, BD Você é meu traidor Só me arranhou Desgraçado, velho Não vai botear ele Me dá uma ajudinha Não, eu não consegui Já estou ligado já da live anterior Ajuda, BD Agora, BD Tinha um foco ali, né, que eu nem peguei Não vai dar, eu vou morrer Você já viu algum lugar assim antes? Eu também não Fala aí, Xanguilê Mas já tem mais nada Não vai dar, eu não quero ver Quero muito saber que bicho é aquilo ali, o que aquilo ali faz. Tem certeza que ele é uma espécie de pula-pula, pelo que eu to vendo ali. Devo tentar descobrir. Segura aí! Hum, gostei. As coisas estão indo bem, não estão? Ah, tinha alguma coisa aí dentro. Vamos dar uma hora essas aranhas, velho. Porra! Vamos dar uma hora essas aranhas, velho. Porra! Aqui! É bom, não é um peão. Não precisa quando você não. Me dá um estimulante, PT. Me dá um estimulante, PT. Não precisa. Não precisa, gente. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Eu vou morrer, velho Parei, parei com essas aranhas, na moral Essas aranhas são catispo, tá contra uma tranquilo, agora não tá contra duas O jogo agora vai me brilhar, não tá contra ela Agora eu vou ser obrigado a lutar contra ela pra poder recuperar meu XP É isso Eu preciso de um combo mais apelão, porque o que eu consigo fazer contra ela é nada Ela tá naquela ali dourada, significa que meu XP tá tudo com ela Eu tenho que bater nela pra poder recuperar meu XP É isso Eu tenho que bater nela, não, por favor Mas eu matei Ah, agora! Fala aí! Fala aí, agora! Porra, que boladão agora! Porra, olha só, tem como ir pra lá, tem como ir pra lá, tem como ir pra lá. Velho, que mapa é esse? Tá, aqui já eliminamos então. Aqui é só um ponto. Essas árvores... Eu sinto a força ao redor desse lugar. Tá, aqui também não tem nada pra fazer. Pra cá, aparentemente, também. Ah, pra cá é pra dar a volta. Acho que se eu pulava lá em cima, com certeza. Com certeza não, né, mas... Tá ficando bom nisso, hein? Deixa eu ver. Eu posso ir pra lá também. O que é? É ele! Alguma coisa interessante? Eu vou ir pra lá. Não, não vou pegar lá nunca, filho. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Nossa, quase, 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 quase Tem que bater mais na porra Porra, como que eu vou fazer, fazer ele chegar lá? Você joga caixinha de surpresa, na moral É ali que íamos encontrar o altar É ali que íamos encontrar o altar Tá, já entendi Era pra lá mesmo então Porra Cheguei Cheguei galera Que bom que veio Esse é o chefe Tarfo Tô numa missão do mestre Eno Cordova Ele tava atrás de um artefato Zepho Que pode ser a salvação do Jedi Não, não Cordova encontrou sabedoria no topo da árvore original Devia buscar respostas lá É imensa Não faço ideia de onde começar Talvez ache um caminho através do complexo de raízes Mas tá quase tudo inundado Precisa do respirador Eu agora respiro debaixo da água Sou Jedi tecnológico Valeu O que vocês vão fazer agora? O que dá pra fazer? Continuar lutando Boa sorte Espero vê-los de novo A gente pode analisar as áreas submersas Agora eu posso mergulhar O que aconteceu entre você e o Sol? Temos opiniões diferentes Ele acha que a lua é que tá perdida E você? Não vou deixar o Usuki sofrendo sozinhos Peraí Ah tá bom Chegando de álcool Agora eu tenho que ir É É O que você vai fazer? A gente vai fazer o que você vai fazer? É É É Andando até a superfície Aparentemente eu não tenho fôlego Eu vou descobrir em breve E o robô continua no ombro Caraca, o cara fala debaixo d'água Esse cara é muito brabo Acho que é pra cá mesmo O que é que vai ser lourado Não é o que é que uma vissão Não sabe o que é que Eu faço certeza que o meu objetivo é que um oxigênio Tô feito pra cá mesmo Que isso vai ser levado Então eu tenho que Então eu tenho que É um oxigênio Vou sentir que é uma camiseta que é uma camiseta Tem que chegar lá E se eu tenho habilidade de andar por baixo da água Então pode ser por baixo da água né Fala aí Não sei nem como que eu passei direto por isso, mas beleza Queria saber porque que o jogo ta querendo bugar velho Nossa Calma velho Acho que já era pra mim Vai cair na porrada, depois eu entro Tá aqui, beleza Vamos meter não Vamos ver quem eu morrer primeiro Você vai se arrepender Beleza Pronto Pra que eu vou ficar me metendo em dificuldade O jogo já não colabora nem um pouco Nem o Tarfocul iria manter longe Eles não vão parar até exterminar todo mundo Como que eu iria pra lá Caso eu tivesse Aham, já sei Sim Entendi É assim que é Estimulantes Deve ter um botão aqui Aí, pode levar mais? Agora tem três Valeu, BD1 Obrigado, pai Caraca, maluco Valeu muito a pena ter ido atrás dessa caixinha amarela Muito obrigado E aí, por que? E aí, vai? E aí, vai? E aí, vai? Tchau, tchau. 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 Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu lixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? Um rato de braca bancão do Jedi? Eu falei pro grande inquisitor que você não seria idiota de dar as caras aqui de novo. Sobretudo depois que eliminamos aquela resistência medíocre. Adoro quando estou errada. Foi tão natural isso, essa cena. Segura aí! Aí é o colacho. Com o bichinho me perseguindo a flora dele. Tá muito doido, mano. Vai, isso aqui é até divertido. É desafiador. Meu Deus, passou um Lugia aqui. Igualzinho o Lugia, velho. O que é aquela coisa? É o Lugia. Acabei de falar. O nome de VIA, espera aí. Ela está escutando as transmissões. O que é o Lugia? O Lugia. Ele está escutando a veatura. Ele está escutando os dois lados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou ter que aumentar minha vida máxima Importante A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL